Salve Tropinha! Como cês tão, tropa? Hoje eu tô de boinha na nave, suave, tranquilão, na minha Hoje eu fiz um vídeozão da hora, tropinha Eu fiz assim, um vídeo Um vídeo legal também, porque tipo assim Eu me fingi ser but, tropinha E os carinha foi mó humilde comigo lá, tropa Então eu vou deixar Mas eu quero pedir desculpa porque minha voz ficou muito baixa A voz deles ficaram muito baixa A minha voz ficou alta e as deles ficaram baixa Então já vou pedindo desculpa, tropinha, por isso Mas dá pra entender um pouquinho E comentem quais vídeos você quer que eu traga pra vocês aí E fica com o vídeozão, tropinha Tá muito santo, tropinha Os caras foram muito humildes, tropinha Vou soltar o vídeo então, tamo junto, tropinha Fui Comecei a jogar Comecei a jogar ontem Esse jogo aqui Meu primo falou bem assim Baixa aí pra nós jogar Eu falei assim, tá, vou baixar Aí eu baixei Daí eu não sei nada aqui ainda Ele falou assim que ia me ajudar Mas só que ele não tá jogando comigo Você me dá uma dica aí, mano Ah, tô ligado Mas deixa o cara não morrer Aham Beleza, então vamos Nós vai dar buiá Mas como é que dá tiro na cabeça Ah, tô ligado Aham Quem é Nobru? Quem é Nobru? Ah E como é que faz pra correr rápido? Aham Achei aqui E depois? Como é que tira? Achei, achei Aqui? Assim? Achei aqui Assim? E como faz pra parar? Tem um cara aqui Tem um cara aqui Olha o cara lá Por que eu não acerto Nenhum tiro com essa arma Não, mas não pode Ser essa arma Tem que ter outra Não pode ser da boa Ah Com essa Ah, entendi Entendi E tem uns caras Que falaram pra mim Assim que tem que andar pulando Por que Por que tem que andar pulando? É, tem que andar pulando Pra não acertarem Tire em você Ah Ah Ó, tem um cara de alpe Atirando aí, ó Ah Olá, Kosti Você me adiciona Pra me ajudar depois? Eu tenho o cara lá O cara lá Olha o cara lá Olha que onda é essa Que onda é essa aí Olha aí Olha ali no carinha ali, ó No Claudinei Ele tá com uma onda em volta Ó o cara lá atrás Até agora eu não matei ninguém É Vamos ficar longe dele Olha o cara aqui Deitei Como é que faz pra puxar a capa? Acho que eu consegui Vai dar um dano vermelho, né? É Aqui, aqui Eu acho que eu matei esse cara aqui com capa Deu um dano vermelho nele Consegui Oi Quem é você? Número 4 Tô indo Tô chegando aí Cuidado pra vocês Cuidado pra vocês não morrem, mano Eu não quero perder o boiá, não O quê? Ali? Mas a safe tá vindo, vamo Mas a safe tá vindo, vamo Não vai ali, não vai ali Não vai ali Ele vai te matar Ele vai te explodir no barril Não vai ali Que barril? Ele vai te explodir no barril Ele vai te explodir no barril Mano Eu vou conseguir, vamo Matei Como é que faz pra dar capa mesmo? Naquele cara aqui? Esse aqui? Aquele ali? Sério Tem o cara aqui atrás Matei Quê? Ele não é putin não, ele é porra Ele tá se drogando Não sei não Mentira Não tô não, mano Pra que eu ia trolar vocês? Ah, esse carro aqui, mano Como é que faz pra entrar nele? Achei Acabou minhas balas Olha o cara aqui Olha o cara aqui O que? Eu sou ruim E essa MP40? Que arma é essa? Ah, peguei Assim? Papão é aqui Viu? Aonde? A minha bala acabou Acho que sim Olha o cara aqui Olha o cara aqui Ai, ai Caralho Que que é a busca? Que que é a busca? Olha ele, olha aí Olha, tu deu capa É bom, hein? Como eu dei capa? Subiu a vida Tu deu capa Eu dei E esse desenho De uma fogueira Aqui do meu lado esquerdo Que que é isso? Assim? Olha que negócio louco Caraca, mano Esse jogo é muito legal Vai ser boiá? Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu matar o último Deixa eu matar o último Boiá, mano Primeira vez, velho Me chama Me chama aí Pra gente jogar de novo Tá, como é que aceita? Ai, ai Tropinha Olha os caras, velho Quase que eles conseguem descobrir Que eu sou Que eu jogo bem Tropa Ainda bem que eu comecei A fazer movimentação De boot de novo Tropa Os caras são muito humildes Tropinha Muito humildes Me ajudaram até Conseguir jogar aqui Tropinha Então é isso Tropinha Esse é o videozão Tropinha Deixa eu chamar ele aqui De novo Oi Tá, mas O Kappa Pra pôr Minha última kill A skin dele é muito bonita Olha isso Olha a skin dele Que linda Me dá uma Me dá uma Mas você me dá uma Me dá uma skin Me dá uma skin dessa Tá Eu vou sair Eu já volto Tá Como é que sai Aqui, mano Aonde Ah Achei Tropinha Ai Tropinha Agora eu vou jogar Com os caras ali Vou jogar a série agora Tropinha Esse foi o videozão Espero que vocês tenham gostado Da reação dos moleque Espero que vocês tenham gostado Pra caramba E comenta aí Qual tipo de vídeo Que vocês querem Que eu traga aí Pra vocês Eu vou trazer mais vídeos Agora Não vou trazer Muitos X1 nos Cria Porque Só tem aquele X1 Que eu tenho que gravar Com o Nathan ainda Pra ver que vai ganhar Mas Depois eu não vou gravar Mais X1 nos Cria Só vou treinar X1 nos Cria Comenta aí Qual vídeo Que vocês querem Que eu faça Tropinha Porque É muito bom Fazer vídeos assim Quando a gente finge Que é boot Tropinha Mas o problema É que Demora muito Tá ligado Então Tropinha Esse foi o videozão Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha pra geral Tamo quase sem inscrito Tropinha Vamos pegar esse inscrito Rapidinho Compartilha aí Tamo junto Tropinha Valeu Fui Tchau 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 Tchau